Não vai se repetir com você O seu quadro hoje eu vou mudar O que o inimigo declarou não vai acontecer A caneta é minha, não vou assinar A morte na sua casa não irá prevalecer Rasgo o diagnóstico só pra honrar Tudo isso que você vivenciou Vai ficar de experiência pra você contar